Música Música Vai, vai agora, vai começar. Começou agora, João, começou agora. Vamos que vamos, jogos itinerantes. Oi, gente, tô bem, graças a Deus. Vamos, jogos itinerantes. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro, mas estamos juntos. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro, mas estamos juntos. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro, mas estamos juntos. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro, mas estamos juntos. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Se for nosso evento, nosso evento é em setembro. Deu a corrente a eleitar Deu a sua carne que eu te ver Deu a sua carne que eu te ver Deu a sua carne que eu te ver Chama Dona Sinha na casa grande 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 Toma, dona Sinha aOlha Evo unido a plantar Pelo ge shirts, o개를, o gai O ovo de morro nota Porta do cana, de Monge e sinamba Toma, dona Sinha Toma, dona Sinha a Finance Toma, dona Sinha a plans E de loucura fevereiro, a coleta acontecia O tempo trabalhava, e o dinheiro se crescia De amor de nada, amadoracinha na casa grande Amadoracinha na casa grande Carcaça de sangue jogando, amador do sangue inteira Carcaça de sangue jogando, amador do sangue inteira De amor de nada, amadoracinha na casa grande 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 E de loucura fevereiro, a coleta acontecia O tempo trabalhava, e o dinheiro se crescia Amadoracinha na casa grande 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 A poeira é bom, ai, 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 eu sei porquê A poeira é bom, ai, 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 eu sei porquê A poeira é bom, ai, 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 eu sei porquê A poeira é bom, ai, 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 eu sei porquê Ei, o que é bonito é pra mim Ei, o que é bonito é pra mim Capoeira é bom pra mim Capoeira é bom pra você Capoeira é bom pra ganhar Eu sei por que Ei, o que é bonito é pra mim Ei, o que é bonito é pra mim Capoeira é bom pra ganhar Capoeira é bom pra ganhar Capoeira é bom ai 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 Eu sei por que A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida Música Música Ô Gigi, obrigada Gigi, beijo! Música 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 Obrigada! Bora Bahia! Bora Bahia! Bora Bahia! Meu braço ficou preso! Agora tá filmando! Não é só ter camarada Tem que sentir Com amor Venha Bora Bahia! Não é só ter camarada Tem que sentir Tem que sentir Com amor Vem nada Tem que sentir Não é só ter camarada Mária Bahia! 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 Eu nasci capoeira e meu coração bateu com o cumbum, bateu com o cumbum Eu nasci capoeira e meu coração bateu com o cumbum Quando eu nasci, logo a minha mãe falou com a bateira Vou te tragar, irmão, que é de meu filho bateu com a cueira Bateu com o cumbum, bateu com o cumbum, bateu com o cumbum Eu nasci capoeira e meu coração bateu com o cumbum Agora tá marcado, eu nasci, logo a minha mãe bateu com o cumbum O Cundinho Muna, o Aduloseg, Bahia do modelo Bora Bahia! Bora Bahia! Bora Bahia! Bora Bahia! Bora Bahia! Bora modelo! Tem que torcer com os dois Bora Bahia! Bora Bahia! Tifa com os dois Bora Bahia! Vai meninos! Cora Bahia! Bala Bahia! Golpe Bahia, golpe! Olgo g diskete... Vamos lá, Mariana, vamos lá! Gol! Olha o gol, bebê! A força do Golopista! Prepara meia-noite para estudo, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora graveto. Bora graveto. Graveto. Menino de ouro. Olha aquele. Aquele graveto. Olha o golpe. Olha o golpe. Olha o golpe, graveto. Olha o golpe. Olha o golpe. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?